E agora, uma canção. Uma canção na voz de Simone. Ao piano, Raul Camacho. É a beira da Ribeira, que Lisboa abre os olhos quando acorda de manhã. A cabeça da peixeira, há fruta de mar aos boios, que põe mais sal na manhã. É a beira da Ribeira, que os meiros os vão curtir, os restos da babadeira que apanharam a sorrir. É a beira da Ribeira, que acorda a cidade inteira, que aprende a madeira, que a gente gosta de ouvir. É este tango, o Ribeirinho, sabatês de sabadinho. É este tango da cidade, na velha de salmudade, tem pinhais de solidão, a doer devagarinho dentro do meu coração. É este tango, o Ribeirinho, tem, tem faragatas de carinho. Tem, 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 tem as telhas de cravos de porco, na orelha de sardinheiras encarnadas. Gente, vai, está a alhas de linho, penduradas das sacadas. Este tango, o Ribeirinho. É a beira da Ribeira, que há canais, e há malandros, e mulheres da meia porta. Mas à beira da Ribeira, há cabazes de morangos, que ainda nos sabem a horta. É a beira da ribeira Que vais parar o estilador Uma manhã toda em Monteira Vire com prensuor É a beira da ribeira No ramo de ervas e de areira Atrás a ternura que cheira Ali chegou o meu amor Esta tem o ribeirinho, sabe Sabe até esmissar o vadinho Esta tem a cidade Tem navalhas de saudade Tem punhais de suído a maduero A de ver devagarinho Dentro do meu coração Esta tem o ribeirinho, tem Tem paragatas, carinho, tem Vendurinhas nas talhas E cravo por noreia Sardinheiras encarnadas Sinto as palhas de linho Venduradas na sacada Esta tem o ribeirinho Aplausos 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 Aplausos